O dating é aquele vídeo que é esse vídeo no texto. Herastro, discípulo de São Paulo. Repelirem piedosamente todos esses Espíritos que reclamam o exclusivismo de seus conselhos, pregando a divisão e o insulamento. Cuidado! As panelinhas dentro da casa espírita é um cuidado especial que nós temos que ter vigiar para que isso não aconteça procurarmos sempre estar valorizando-nos para que a gente se aperfeiçoe para que a gente se aprimore e para que a gente possa crescer espiritualmente falando com os sentimentos mais elevados possíveis em direção ao bem infinito que deve pautar as nossas almas os nossos corações são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos prodigalizando-lhes louvores exagerados a fim de os fascinar e ter sob seu domínio então tem espíritos que querem criar uma série de condições para ter aquelas pessoas sob o domínio deles é diferente do mentor que está lá passando mensagem está lá passando incentivando as pessoas a fazerem a caridade incentivando as pessoas a fazerem o bem mas vamos voltar aqui ele prega união união de sentimentos união nas tarefas união do grupo e todas essas situações ele vai agir como mediador para evitar qualquer insulamento dentro do grupo qualquer dissensão para que as pessoas se afastem é a diferença ele passa mais mensagem ele coloca as ideias dele mas ele quer todo mundo unido e unido em prau do evangelho do Cristo que é o mais importante que nós temos que entender precisamos entender isso são geralmente espíritos famintos de poder que déspotas públicos ou privados quando vivos ainda se esforçam depois de mortos por ter vítimas para tiranizarem então eram pessoas que tomavam atitudes no meio social normalmente como funcionário público agindo com extremo rigor com extrema má vontade de forma ditatorial tanto para agir de má vontade como para fazer alguma coisa e às vezes dentro das empresas onde gerenciavam agiam como déspotas que as pessoas autoritárias mandonas não queriam ouvir ninguém queria impor sempre as suas ideias e aí ao desencarnarem ficam tentando procurar uma vítima para eles subjugarem para eles mandarem e o não raro é comum esses espíritos arregimentarem grupos de espíritos no plano espiritual inferior para fazerem ataques seja quem quer que for às vezes até mesmo a própria empresa que ele trabalhou que ele se sentiu prejudicado ali dentro de alguma forma ele quer atacar ele quer prejudicar e nós temos que saber evitar isso se todas as pessoas religiosas fossem espíritas ou que pelo menos tentassem entender o espiritismo nós aliviaríamos 70% das dores que existem no mundo porque esclareceríamos espíritos como na maioria das religiões os espíritos são tratados como agentes do mal simplesmente sem nenhum sentimento de piedade de amor por aqueles pobres irmãos eles se revoltam e começam a trabalhar para fazerem novos ataques novos ataques novos ataques e até mesmo usam determinadas igrejas como ponto de base de trabalho principalmente enquanto nesses lugares existe fanatismo existe predisposição das pessoas a quererem atacar os outros achar que só a religião delas é melhor então ali cria-se uma base de trabalho para que esses espíritos tiranos do passado manipulem e influenciem as pessoas faz-se necessário que todos nós procuremos nos esclarecer estamos postando o estudo do livro dos médios exatamente para que as pessoas entendam como os espíritos influenciam nossa vida em geral desconfiai das comunicações que tragam caráter de misticismo e de singularidade ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes sempre haverá nesses casos motivo legítimo de suspeição então as comunicações devem ser simples objetivas claras e que visem a melhoria ética e moral do grupo que impulsione o grupo para a união que impulsione o grupo para desenvolver os bons sentimentos por outro lado crede que quando uma verdade tenha de ser revelada aos homens ela é comunicada por assim dizer instantaneamente a todos os grupos sérios que disponham de médiums sérios e não a tais ou quais com exclusão de todos os outros nisso aqui nós temos que prestar muita atenção porque determinadas informações já existem então alguns espíritos ampliam aqueles conceitos trazem um aperfeiçoamento daquelas ideias isso nós temos que procurar entender isso nós temos que procurar trabalhar com mais assiduidade para que a gente realmente edifique nas bases do bem esses valores que nos enaltecerão o destino precisamos aprender a fazer isso precisamos aprender a realizar esse entendimento de que as comunicações que hoje recebemos é para ajudar o grupo a se manter mais unido ajudar o grupo a se amar mais a construir bases de trabalho mais sólidas de auxílios necessitados que nos impulsione para um caminho de realizações revelações qual revelação teria para os espíritos trazerem agora a mais somente comentar algumas que já existem não tem muitas revelações a serem feitas precisamos treinar desenvolver nossos sentimentos na busca de realizações sublimes para o amanhã ninguém é perfeito médium que está obsediado se está obsediado se a obsessão manifesta quando um médium só se mostra apto a receber as comunicações de determinado espírito por meio de que seja por meio que seja a altura em que se procura e colocasse então o médium vai estar obsediado quando se manifesta só um espírito por meio dele e por mais alto que o espírito se coloque temos que ter certo cuidado mas nós temos que entender o seguinte os médiums lembra lá atrás no estudo do que a gente já fez em capítulos anteriores tem médium que não é maleável só um se comunica até que ele treine o suficiente para passar a mensagem esse espírito é o seu bom gênio o seu protetor que passa o recado dos outros que estão do lado dele e na área das vezes quando a gente estuda lá no mecanismo da mediunidade que o André Luiz fala do shant que é o desvio de energia esse espírito comunicante ele vai estar sempre fazendo uma ponte para que o outro possa se comunicar com segurança isso que é importante que a gente procura entender isso que é importante que a gente procure vislumbrar naquilo que nós nos propomos a fazer naquilo que nós nos propomos a construir e de ficar conseguintemente todo médium todo grupo que julga ter o privilégio de comunicar-se que só eles podem receber e que por outro lado estejam adestritos à prática que orçam pela superstição então se o médium ou grupo acha que tem o privilégio de certas comunicações de certas informações de uma prática que chega próximo da corrupção da superstição e superstição tem espírito inferior influenciando então cada um vai ter a sua responsabilidade cada um vai ter a sua forma de agir e o jeito de trabalhar dentro do grupo e com o grupo e é por isso que nós precisamos treinar é por isso que nós precisamos estarmos conscientes das nossas responsabilidades estarmos conscientes das nossas possibilidades para que ao longo do nosso trabalho saibamos discernir se o espírito que está junto conosco é o nosso mentor que nos ajuda que nos bota nos trilhos ou se é alguém que está doido para dar um rapa para dar uma rasteira a gente tem que saber que se diz estudando a gente vai conseguir indubitavelmente se acham sobre o guante de uma das obsessões mais bem caracterizadas sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos espíritos encarnados devem honrar e respeitar e não consentir seja profanado a qualquer propósito então quando começa a questão de eu sou tal eu sou Paulo de Tarso eu sou Maria de Nazaré eu sou Bezerra de Menezes e aí começa a criar uma série de ações e induções das pessoas que na hora que as pessoas percebem eles já estão caindo nas tramas da obsessão e às vezes tem outras táticas o espírito diz que uma criança que morreu jovem que ele trabalha amparando crianças que ali na casa ele traz um monte de crianças aí ele sempre vem passa mensagem passa mensagem sempre falando aquilo aí só que ele vai criando vínculos com as pessoas com aquelas ideias principalmente das mulheres porque é uma criança as mulheres ficam mais receptivas e a partir dali ele dissemina uma série de ações que vão levar as pessoas a se arrepender depois então sempre é importante estar vigilante não existe uma fórmula concreta é assim o que existe é um conjunto de situações que tem que ser avaliado bem avaliado se for necessário peça ajuda da AME peça ajuda de outra casa espírita peça ajuda de um amigo que frequente outra casa espírita avalie a situação e comecemos a caminhar com segurança o ideal seria que as AMES fizessem sempre seminários onde pudessem congregar pessoas a um objetivo maior a um objetivo de fazer as reflexões necessárias para entenderem como se defenderem do ataque dos espíritos que vem para influenciar as pessoas eles só nos influenciam conforme não vou lembrar o número agora do tópico mas eles só nos influenciam porque nós temos em nossa estrutura psíquica condições de oferecer guarida para oferecer sintonia com esses espíritos e se você for no no site kardequespiritismo.com.br vai espiritismo em fotos e imagens aí vai estar em azul a parte que fala sobre esse conteúdo de cada médium e aquilo que os espíritos recebem que os espíritos usam para manipular o grupo e manipular o médium ou para proteger o grupo e proteger o médium é o conteúdo interno de cada um que vai garantir a sua segurança portanto faz necessária a reforma íntima a reforma moral uma reforma ética para que a gente saiba agir com discernimento e responsabilidade esses nomes pomposos que os espíritos adotam toda casa espírita tem que ter muito cuidado que chega a um certo ponto não precisa nem do espírito manipular as pessoas mas não eles se deixam levar amigavelmente pelas situações que eles mesmo criam para si próprios é incontestável que submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos fácil será descobrir sim o absurdo e o erro pode um médium ser fascinado como pode um grupo ser mistificado mas não todas as casas espíritas serem fascinadas serem mistificadas e todo médium tem que ter o seguinte que eu aprendi logo assim que eu comecei a perceber o desabrochar da mediunidade que depois foi controlada e hoje eu a tenho quando os espíritos permitem mas naquele momento eu percebia com mais facilidade e como todo jovem se empolga com aquelas ideias até que um dia um amigo que chegou para mim disse o seguinte eu conversei com o velho sobre o seu caso o velho era o pai dele e ele foi para trouxer todas as explicações como que a gente deveria se policiar como que a gente deveria estudar o livro dos médiums pegar espiritualmente aquela parte da 14, 15, 16, 17 18, 19 aqueles capítulos ali dar uma olhada neles e ver como eu deveria me portar diante dos fatos fenômenos mediúnicos interessante que a partir do momento que a gente começa a estudar naqueles capítulos a mediunidade vai retraindo ou a gente passa a ter mais controle sobre a situação e a gente passa a ser mais vigilante e uma frase que ele me disse que foi muito importante para mim olha ser médium é muito bom mas o médium que não aceita crítica ele pode ir para o hospício está cheio de hospício está cheio de médium que não gosta de crítica ele era brincalhão falava brincando aí a gente tem que estar sempre atento a isso sempre vigilante a essa situação mas a verificação severa dos outros grupos o conhecimento adquirido e a alta autoridade moral dos diretores de grupos as comunicações dos principais médiums com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos farão justiça rapidamente a esses ditados mentirosos e astuciosos enganados de uma turba de espíritos enganadores e malignos então esses espíritos que querem enganar que querem fazer o mal que querem prejudicar os grupos espíritas para que nós nos protejamos deles nós temos que ter médiums sérios médios que saibam ouvir críticas médios que saibam trabalhar no bem médios que tenham tino de fazer as devidas observações e principalmente médios que entendam que a autoridade moral é a chave da segurança do grupo então essa condição moral todos tem que ficar bem atento porque às vezes o dirigente acha que ele tem alta moral e às vezes o dirigente que é o problema e a gente tem que saber identificar o problema unir em oração ficarmos atento ao caminhar das situações para que a gente não tenha de sabores ao longo da nossa caminhada para que a gente não tenha de sabores de procurar de não vigiar o suficiente para deixar que esses espíritos que querem atrapalhar o movimento espírita dentro das casas espíritas e tomar atitudes que vão prejudicar as pessoas nota um dos caracteres destintivos desses espíritos que procuram impor-se e fazer-se fazer que sejam aceitas suas ideias extravagantes e sistemáticas é o pretenderem bom seria fossem eles os únicos dessa opinião ter razão contra todo mundo então o problema que não é só os espíritos é os médiuns deles que tem razão sobre tudo mas a gente fala assim qual é a fonte não porque esse livro que você está lendo está ultrapassado tem outro esse que está trazendo está mais avançado não gente vamos lá vamos com calma para que um médium fale que um determinado livro está ultrapassado ele tem que ter um cabedal de conhecimento científico muito grande e aí na terra não terá ninguém por um momento por esse momento que tem esse cabedal de conhecimento e aí é que nós temos que ver que temos que agir com responsabilidade com segurança com amor pela doutrina espírita para buscarmos ali com jeitinho mexendo no daio da sintonia do grupo ver o que é melhor para que todos possam fazer consiste a tática de que o uso em evitar a discussão e quando se vêem vitoriosamente combatidos com as armas irresistíveis da lógica negam-se desdenhosamente a responder e prescrevem a seus médiums que se afastem dos centros onde suas ideias não são aceitas esse detalhe é importante é uma forma importante da gente combater a ação desses espíritos maus que é essa lógica dos fatos se você contrapor com a lógica dos fatos aí o espírito vai sair para ir para outro local onde aceita as ideias dele e normalmente esses médiuns vão ficar pulando de casa em casa pulando de casa em casa não se enraizam em uma casa e as ideias não batem com o que ensina a doutrina espírita aí ele arruma um subterfúgio ah mas e aí vem uma série de explicações que não condizem com aquilo e aí que vai fazer com que ele se perca nos objetivos principais que é trabalhar para ajudar o próximo que é trabalhar para fazer o melhor esse insulamento é o que há de mais fatal para os médiuns porque assim sofrem eles o jugo dos espíritos obsessores que os guiam como cegos e os levam frequentemente aos maus caminhos se o médium está nesse processo de pré-facinação sai do grupo ele vai perder a sua segurança o espírito vai dominar ele mais fácil e os caminhos que ele vai tomar dali para frente serão complicados é bom que os médiuns entendam que a segurança do médium é a casa espírita achou aquela casa espírita para ele trabalhar trabalhem ali com segurança procure criar as raízes os vínculos para que ele fique ali de uma forma mais segura porque se ele começa a pular de casa em casa ele estará sempre mudando a sintonia com determinados espíritos e nem sempre aqueles espíritos que querem trabalhar com ele vão encontrar guarida nas casas para onde ele vai ele vai chegar lá vai tentar fazer aquelas coisas que não batiam com a doutrina vai ser questionado vai ser colocado entre aspas contra a parede aí ele esquiva vai para outra casa e tenta do mesmo jeito e ele perde o tempo dele porque poderia estar fazendo trabalhos importantes então para que a gente consiga dominar os espíritos maus zombeteiros hipócritas debochados e vingativos criar raízes numa casa sintonia com os espíritos que trabalham ali naquela casa e acima de tudo procurarmos trabalhar com união e com os princípios basilares da doutrina em mãos de preferência no coração aí nós vamos nos protegermos que as bênçãos de Jesus estejam envolvendo nossos lares envolvendo nossas casas espíritas nossos dirigentes espíritas para que todos revestidos dos melhores sentimentos possam estar em paz e que essa paz possa se radiar para todos nós em paz e que essa paz se tornou a paz para que todos nós se tornou a paz Obrigado.